Oi gente, os dados econômicos são tão positivos que estão levando alguns que vivem de antipetismo a delirar. É o caso do Merval Pereira, que tá dizendo que o Lula vai deixar uma herança maldita, sendo que o PIB brasileiro cresceu, tá em 3%, altíssimo, inflação caiu, vou mostrar os dados. Mas antes disso, é o seguinte, o Merval Pereira, que trabalha na Globo e na Globo News, eu acho que o Lula tá vivendo na sua cabeça sem pagar aluguel. Ele pegou assim uma parte da cabeça do Merval Pereira e tá vivendo lá. O Merval Pereira provavelmente acorda e vai dormir pensando no Lula no antipetismo, assim, o antilulismo alucinado, né? Mas o Lula não tá pagando aluguel, cara, na sua cabeça? Ele fica vivendo lá sem precisar pagar aluguel. Porque olha só que coisa doida. O Merval Pereira dizer que Lula, que tá fazendo a economia bombar, vai deixar uma herança maldita só pra trazer de leve alguns dados econômicos. O Brasil é a sexta economia que mais cresceu no mundo em 2024, né? O mercado financeiro elevou a projeção de expansão da economia. O Brasil registra queda generalizada de preços em agosto, puxada por barateamento da economia. Desemprego, aqui na CNN Brasil, desemprego caiu a 6,6% no trimestre até agosto. Menor nível da série histórica para o período, diz o IBGE. E por aí vai. Se vocês forem pesquisar os fatores econômicos, todos são, os macroeconômicos são positivos. Ah, o Brasil virou uma maravilha em tão pouco tempo? Claro que não. Mas os fatores econômicos estão apontando em uma direção melhor, melhor, inquestionavelmente melhor do que estava no governo Bolsonaro. Isso não é uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião. Mas aí, eis que vem o Merval Pereira e diz que Lula vai deixar uma herança maldita, apesar do crescimento econômico da melhora dos indicadores sociais. Colunista Merval Pereira insiste em previsões alarmistas sobre o governo Lula. Aí tem o Lula aqui e o Merval Pereira aqui. Na verdade, eu faria o Merval Pereira e um Lulinha dentro da cabeça dele, vivendo ali sem pagar aluguel. Em um cenário de forte crescimento econômico com o PIB projetado alto acima de 3% nos dois primeiros anos do governo Lula e o desemprego caindo para o menor índice em uma década, verdade, o colunista Merval Pereira insiste, da Globo, insiste em um discurso apocalíptico. O colunista, em seu texto publicado nessa quinta-feira, levanta a hipótese de que o presidente Lula poderia deixar uma herança maldita. E ele está citando aqui o que o Lula falou da herança maldita do governo FHC. É que foi a expressão que Lula usou. Enfim, olha, e ali tinha a ver, e o que ele deixa de falar com as privatizações. Ele não conta... Enfim. Ignorando os avanços evidentes em todos os setores da economia e os resultados sociais expressivos alcançados até agora. Nos primeiros dois anos do seu terceiro mandato, o governo Lula conseguiu recuperar a economia, reverter um cenário de estagnação herdado do governo anterior, sim, do governo Bolsonaro. Aí foi herança maldita. Com taxa de desemprego atingindo o menor patamar nos últimos dez anos e a pobreza em queda. Diferentemente da Argentina, do Milley. Vou fazer esse comentário aqui. A Argentina do Milley, quando o Milley pegou a economia, a economia da Argentina estava ruim. 40% da população na pobreza. Só que com o Milley, piorou. Mais de 50% da população na pobreza. Aumentou a pobreza depois das medidas aprovadas pelo Milley em 10%, mais de 10%. A pobreza no Brasil caiu. Os patamares dos últimos dez anos e a pobreza em queda. Os programas sociais foram ampliados e as reformas econômicas impulsionaram o mercado interno, garantindo maior segurança alimentar e investimentos em áreas estratégicas, como educação e saúde. Em educação e saúde que o governo Bolsonaro cortou. Cortou. E isso daqui tudo é coerente entre uma proposta do governo Lula, que é uma proposta social-democrata, e a proposta do Bolsonaro, que é uma proposta neoliberal de redução do Estado. A proposta de redução do Estado corta da saúde e da educação. Uma proposta social-democrata investe em saúde e educação. Eu, como vocês sabem, entendo que uma proposta como a do PT social-democrata, ela é boa, mas ela não é suficiente. Não é o que eu defendo como destino. Pra mim tem que ir além disso. Pra mim tem que fazer mais do que isso. Mas é claro que a gente também não pode negar a realidade. É melhor, muito melhor, do que a proposta neoliberal ou do liberalismo ortodoxo. A crítica de Merval Pereira ao afirmar que o governo corre risco de repetir o destino de administrações anteriores que falharam, parece completamente deslocada da realidade. É delírio puro. Ele ignora que os indicadores sociais, como a redução da desigualdade ou aumento do salário real, apresentam suas melhores marcas em uma década. Enquanto o colunista argumenta que há risco de desequilíbrio fiscal, ele desconsidera que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem mantido um compromisso firme com o controle das contas públicas, buscando equilíbrio entre responsabilidade fiscal e investimento social. Aliás, a proposta do Haddad de taxar mais os milionários, os mais ricos e diminuir os impostos sobre a classe média e os mais pobres é justamente uma visão de equilíbrio, equilíbrio fiscal. Sim, a gente taxa mais, cria mais impostos sobre os mais ricos, mas diminui os impostos sobre os mais pobres para estimular a economia. Faz todo sentido, mas enfim. A insistência em apontar uma possível herança maldita parece mais uma tentativa de desestabilizar o governo, em vez de reconhecer os sucessos concretos. Lula, ao longo do seu terceiro mandato, tem demonstrado que é possível aliar crescimento econômico com justiça social, uma combinação que desafia o discurso tradicional de austeridade como única solução. O discurso de austeridade que é o discurso de quem? Dos liberais. Em vez de reconhecer que o Brasil está na rota de crescimento, o Merval prefere afirmar sobre cenários hipotéticos, mas os resultados econômicos e sociais falam por si. E os resultados econômicos e sociais são fáceis de pesquisar. É só olhar uma reportagem como essa do Brasil de fato ou essa aqui da CNN Brasil. O desemprego, gente, caiu muito. O PIB aumentou. A inflação caiu. A pobreza diminuiu. A fome diminuiu. A fome diminuiu. Mais de 10 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. Vou repetir. 10 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. Ainda tem fome? Tem. Ter fome é um absurdo? É. Para um país da riqueza do Brasil? É óbvio que é. O que significa que nós estamos muito distantes do que é o ideal, do que deveríamos estar. Mas a direção que o governo Lula colocou o Brasil em relação ao governo Bolsonaro é inquestionavelmente melhor do ponto de vista econômico. Negar isso é terraplanismo econômico. Sabe? E é por isso que eu estou com a impressão que o Merval Pereira e pessoas como ele estão com o Lula assim vivendo sem pagar aluguel na cabeça deles. Porque é a raiva que eles têm do Lula. É a raiva que eles têm de uma política social. E sabe por que eles têm essa raiva? Porque o Lula está provando que eles estão errados. E quando uma pessoa tem a sua perspectiva ideológica demonstrada que está errada, ela tem duas alternativas. Ela pode com humildade reconhecer o erro ou pode negar a realidade e delirar. Merval parece que prefere a opção do delírio. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj.com.br. O pix também se encontra no comentário fixado desse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo.